Pô, a gente deveria... a gente deveria escrever uma música, cara, pro Jogando Foda-se. Uma música inteira? De 5 minutos. De 10 minutos. De 10 minutos. A gente tem que evolucionar, mano. Essa é foda, mano. Eu vou fazer uma música do final. É, nós... Fazer um lo-fizinho, esse é o Jogando Foda-se. Tá ligado? Chumar lo-fi beats, assim, é tipo... Tipo o... o começo do flow. Foda-se. This is the flow. Ah, que isso? Olha a ideia dele. Que a gente seja o Flow Games. É tu que tá falando sozinho, seu psicopata. Cara, o maluco falou três coisas. Mas tu que falou tudo sozinho. O Jogando é meio psicótico, eu acho. Cara, o cara que quer fazer é que a gente seja o Flow Games, mano. Mas tu que queria isso, tu mesmo falou. Queria participar do Flow Games. Somos fudidos. E damos nossos custos. Ah, não. Para. Que que é isso? Isso é Dragon Ball? Se você quer me comer, vem cá vem me meter. Eu vou engolir seu leite de noite. Já sai do jeito. Ah, lembrei. Estive em universo. Obrigado. De novo. Estive unirreto. Tchau. 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 Tchau.